Oi gente, eu sou o Gui e hoje é dia de só vim comendo. Hoje a gente vai construir um biombo que vai ficar na parte externa de uma casa. Por isso a gente escolheu um material bem existente para ficar no tempo. Corda de sisal e com pinçado na água. Bem fácil, bem fácil. Comece achando o meio da sua madeira e fazendo marcações de 2 em 2 centímetros, que é onde nós faremos os furos, para passar a corda. Faça furos nas suas marcações segurando as duas madeiras ao mesmo tempo. Essa é uma ideia boa para você não ter o trabalho de ter que marcar as duas madeiras pontinho por pontinho. Furos feitos, vamos dar uma lixadinha em tudo. E pintá-las de branco, a ideia é que elas chamem o mínimo possível de atenção para valorizar ainda mais o sisal do biombo. Enquanto a tinta das madeiras secam, nós vamos desmontar os pallets, que iremos utilizar para montar a parede de madeira ao lado da piscina. Madeira sequinha, se certificar de que o sisal está passando por dentro. E começar a instalação. Para evitar que o fio embole, nós vamos fazer essa instalação direto na casa dela. Então, bora pegar a estrada, né? Como você pode ver, a churrasqueira dela segue toda uma pegada mediterrânea. Então, nada mais justo que a nossa decoração também siga essa pegada. Vamos começar limpando bem a área que a gente vai trabalhar. E medindo os sarrafos que irão sustentar a nossa plank wall. Vamos fazer três furos de fixação e prender o sarrafo na parede. E aí é revestir os sarrafos com os pallets que a gente já tinha cortado. Nesse projeto, a gente escolheu fazer a fixação com pregos para o acabamento ficar mais maneiro. Já para a madeira que vai ficar em cima da torneira, não tem erro. A gente vai fazer um acabamento com a broca chata e vamos passar a torneira por dentro da madeira. Para dar um churrasque, a gente resolveu pintar a torneira e o chuveiro com spray na cor cobre. Olha só. Agora que o Gui já terminou a plank wall de madeira aqui com esses furos que a gente desmontou. Falta só pintar aqui e depois vai ficar bem maneiro. Eu vou terminar de montar o biombo aqui que a gente começou lá em Curitiba. Então, essa madeirinha que vem aqui para cima, a gente vai passar todas as cordas de sisal. E depois eu vou fixar com um rabo de aço para ela ficar bem firme. E aí esse sisal vai misturar com as plantas para dar um ar de spa aqui nessa área. Para começar a montar a estrutura, coloca as duas madeiras em paralelo e passa a corda de sisal por dentro de todos os buraquinhos. Depois fixa na parede a estrutura que vai ficar na parte de cima do biombo. Com essa parte de cima presa, é hora de começar a soltar a corda. Então, tem que passar por dentro de cada um dos buraquinhos para ir descendo a estrutura da parte de baixo. Bem fácil, bem simples. É demorado, é trabalhoso, mas não é difícil. Tenha fé. Bem fácil. Olha o calor e o cansaço da pessoa. Para deixar essa madeira mais bonita e mais resistente ao tempo, nós vamos aplicar um tingidor. Para finalizar, é só fixar a parte de baixo no chão, utilizando os buraquinhos que já estão na madeira com um parafuso. E, por último, vamos adicionar um toalheiro aqui do lado direito. E está pronta a nossa área externa de chuveiro aqui, galera. Curtiram? Vamos chamar a dona da casa, que ela também tem que curtir, né? Madu, vem cá! Que lindo, mano! O chuveiro de cobre! O chuveiro de cobre! Caraca, que tranco isso aqui! E o mundo de corda de sisal aí, né? Que legal, gente! A vida é super bom, hein? Dá um beijinho. Eu e você também. E por hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver a continuação dessa transformação, corre lá no canal da Madu Magalhães, que a gente fez um deck junto com ela, para terminar esse espacinho aqui que ficou show. Madu, muito obrigado pela parceria, pela confiança. A gente adorou! Conta aqui embaixo o que você é show e não esquece de se inscrever no canal. Tchau!